E olha só, em Presidente Prudente, as aulas nas creches e escolas do município voltam em menos de duas semanas. Mas muitos pais estão bastante preocupados com a reorganização escolar, viu gente? O pessoal pode passar as informações pra mim aqui, porque com toda essa mudança, com toda a reorganização que fechou escolas e terceirizou unidades, ainda paira muita incerteza na cabeça dos pais. Isso sem contar nas escolas e o que estão em obras e que não ficaram prontas a tempo. Canteiro de obras inacabadas, a Escola de Educação Infantil do Parque Alexandrina, na Zona Norte, deveria ter sido entregue em fevereiro de 2017. Quase dois anos se passaram e os portões continuam fechados. Sofrimento para a Simone. Ela depende da creche para deixar a filha, a Heloísa, de quatro anos, para poder trabalhar. A Simone mora bem ali perto e não entende esse atraso. Se a prefeitura desse uma atenção melhor, cortasse alguma coisa para terminar, porque é uma judiação ver a escola desse jeito, que daqui a pouco até os vândalos vai ser cometido isso, vai acontecer isso. Os alunos foram remanejados para duas escolas novas, outras escolas em outros bairros, no Jardim Regino e no Jardim Aviação. Pela cidade, outras unidades também estão com obras inacabadas. Uma delas que ajudaria a amenizar os problemas de vagas é esta no João Domingos Neto, também na Zona Norte. A situação que vive a educação em Presidente Prudente se agravou com o anúncio de fechamentos de escolas e terceirizações em algumas unidades. Para quem mora nos bairros da Zona Norte e precisa das creches, vai ter que levar os filhos para outras duas unidades que em tese ficam mais próximas, como essa da Vila Maristela. Agora, além das reclamações com a distância, os pais estão insatisfeitos também com os horários. Minha filha sempre estudou integral e ia fazer o pré-integral. Aí agora, porque tem um volume muito grande de crianças que foram transferidas para as outras escolas, vai ser só parcial e agora eu vou ter que deixar ela com alguém na parte da manhã, porque ela só vai estudar à tarde. E eu só tenho uma hora de almoço, nessa uma hora eu vou ter que levar ela para a escola ou eu vou ter que contratar uma van, então vai ser um gasto bem a mais. Ao longo do ano passado, a Secretaria Municipal de Educação veio realizando uma série de mudanças, o que chamou de reorganização da rede física para atender a demanda de alunos. O sindicato da categoria ouviu os pais de alunos e os servidores das escolas. Apontou falta de planejamento num assunto extremamente delicado. A impressão que se dá é que não está havendo planejamento e organização prévia. E no caso da educação e de outras políticas públicas, de outros serviços públicos, como a saúde, a assistência social, não dá para fazer as coisas assim, da noite para o dia, de uma forma impensada. Então é necessário planejamento e organização. E também rever o planejamento caso algo saia do errado, como aconteceu aí. A Prefeitura informou que as medidas tiveram por base o relatório da Comissão de Projeção, que é composta por técnicos que fizeram um georreferenciamento. Bom, foram analisadas capacidade de vagas e espaços físicos para conseguir, então, atender a lista de espera e também otimizar recursos humanos, recursos materiais e também financeiros. Sobre a entrega das creches que estão atrasadas, Prefeitura aí não definiu um prazo, né, gente? Aquele prazo é aquilo que eu sempre bato na tecla. Poder Público tem que trabalhar com prazos, não foi o que aconteceu. Então agora tem toda essa confusão envolvendo a Prefeitura de Presidente Prudente. Prefeitura de Presidente Prudente.